Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre a consulta comportamental. Como funciona a consulta comportamental. Esse é um serviço que eu valorizo bastante e normalmente é o primeiro serviço que eu indico pras pessoas que nunca tiveram contato comigo, que nunca trabalharam comigo diretamente. Consulta comportamental é um atendimento que eu faço quando eu vou na casa, na sua casa, e a gente senta e avalia de perto o seu caso, da sua família, com o seu cachorro, no seu ambiente, e quais são suas expectativas, o que o cachorro apresenta e até onde a gente pode chegar. Por que a consulta comportamental é tão importante e por que eu faço dela o meu atendimento primordial de abertura, pra qualquer trabalho que possa vir na sequência disso. É super importante a gente entender o que acontece com o cachorro, quem é esse cachorro, qual o contexto onde ele vive e o que pode ser feito pra gente alcançar os objetivos que a família espera. Então a consulta comportamental é bacana, a gente faz bastante coisa na prática, depende muito de cada caso, então eu preciso avaliar quem é a família, quem é o cachorro, aonde estamos e aonde a gente quer chegar, e quais são as possibilidades dentro desse contexto. Então é uma consulta um pouco mais longa, é um serviço que demanda um pouco mais de tempo, mas a gente consegue alcançar bastante coisa na consulta. E dependendo do caso, a gente agenda outros serviços, a gente agenda de repente um programa de treinamento específico, tudo direcionado pra necessidade da família e daquele cachorro. Então é super particular, super individual, mas é um serviço excelente, super bacana. Então normalmente eu aconselho a consulta comportamental pra quem tá começando comigo, tá? É uma excelente opção, é bem detalhada, é bem densa, né? A gente fala sobre bastante coisa e a gente faz bastante coisa na prática também. Então só pra tirar essa dúvida, não é só uma questão de teoria, não é só sentar e conversar, mas é trabalhar com o cachorro também na situação que vocês têm aí no dia a dia dentro de casa, tá? Então vale super a pena, é mais ou menos isso, o formato da consulta comportamental, tá bom?